Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de Língua Portuguesa, e conforme o combinado no vídeo anterior, eu vou passar algumas orientações da nossa P2 de Língua Portuguesa, do primeiro trimestre. Vamos lá? Bom, pessoal, a nossa prova é composta por 10 questões, algumas questões discursivas, outras objetivas, o valor total da prova é de 100 pontos. Vou pedir a vocês que, por favor, não esqueçam de colocar o nome completo na prova, sinalizar a turma para mim, se é mil ou mil e um, só colocar um X em cima, quem for da turma mil, por favor, colocar um X em cima da turma mil. Quem pertencer à turma mil e um, por favor, colocar um X em cima da turma mil e um, ok? Evitem rasuras, por favor, e respondam à prova a caneta preta ou a caneta azul, ok? Vamos lá? Bom, na primeira questão, defina o conceito de morfocintase. Vocês vão explicar para mim o que é morfocintase, ok? Na segunda questão, vocês farão uma análise morfológica e sintática desse seguinte enunciado que eu trouxe aqui. As garotas estavam apreensivas. Então, vocês vão fazer uma análise morfológica, tá? Sobre essa frase, né? Essa oração. E depois, em seguida, farão uma análise sintática também, ok? Bem, na terceira questão, vocês vão marcar a única opção em que o substantivo não exerce a função de objeto indireto, ok? Então, todas as opções, a maioria, no caso aqui, são cinco opções, né? Em quatro opções, o substantivo exerce a função de objeto indireto. Eu quero somente aquela opção em que o substantivo não exerce a função de objeto indireto. Só tem uma, tá? Vocês vão marcar corretamente a opção em que o substantivo não exerce a função de objeto indireto. Ok, pessoal? Na quarta questão, vocês vão relacionar as colunas de acordo com a função sintática exercida pelos substantivos em destaque. Então, eu dei aqui cinco frases e em cada frase eu coloquei em destaque os substantivos, tá? Então, cada frase eu destaquei um substantivo. Vocês vão analisar a frase e vão relacionar as colunas. Ou seja, se aquele substantivo que está na frase, que está em destaque na frase, exerce a função sintática de vocativo, por exemplo. Aí, vocês vão marcar dentro do parênteses, né? Dentro dos parênteses, o número um, que no caso é vocativo. Se aquele substantivo que está em destaque exercer a função sintática de sujeito, por exemplo. Aí, vocês vão colocar o número três dentro dos parênteses, ok? Porque três aqui, no caso, é sujeito. Dentro dessa caixinha, vocês podem perceber, um é vocativo. Número dois, adjunta de verbial. Número três, sujeito. Número quatro, predicativo do sujeito. E número cinco, agente da passiva. Então, são essas palavrinhas que estão dentro da caixinha, né? Que são as funções sintáticas do substantivo, ok? Então, vocês vão ter que analisar direitinho o substantivo que está dentro da frase e perceber se esse substantivo atua na função sintática de vocativo ou se atua na função sintática de adjunta de verbial ou se atua na função sintática de sujeito, ok? Ou de agente da passiva ou de predicativo do sujeito, tá bom? Quinta questão. Na afirmação abaixo de Padre Vieira, aí eu dei aqui, né? Uma afirmação aqui de Padre Vieira. Abram aspas. O trigo não picou os espinhos, vírgula. Antes os espinhos o picaram a ele. Reticências. Cuidais que o sermão vos picou a vós. Fecham aspas. Então, o substantivo espinhos, entre aspas, espinhos, tem respectivamente a função sintática de... Vocês vão marcar com um x, tá? A resposta correta, ok? Número seis. Defina o conceito de artigo. Então, o que é artigo? Vocês vão explicar aqui para mim o que é um artigo, ok? No sentido geral, o que é um artigo, ok, pessoal? Na sétima questão, nós temos aqui o enunciado dizendo. Na oração, abram aspas. Mestre Reginaldo, vírgula. Ou Impoluto, vírgula. É uma sumidade no campo das ciências. Fecham aspas. O termo grifado é... Então, eu grifei aqui o termo O Impoluto. Vocês vão dizer para mim, né? Se é um adjunto adnominal, se é um vocativo, se é um predicativo, se é um aposto ou se é um sujeito simples. Ok? Então, dentro dessa oração, né? O que ele é? Esse termo O Impoluto. Só marcar. Só tem uma resposta só correta, ok, pessoal? Bom, oitava questão. Na oração, abram aspas. Foram chamados às pressas todos os vaqueiros da fazenda vizinha. Fecham aspas. O núcleo do sujeito é... Aí vocês vão descobrir quem é o núcleo desse sujeito. Vamos marcar com um X aí na resposta correta, ok? Questão de número nove. Vamos lá? Nona questão. Diz assim, ó. Faça a análise sintática da seguinte oração. Bruna comprou um caderno novo ontem. Vocês farão somente a análise sintática. Eu não quero análise morfológica, não, tá? É bem diferente, né? Análise morfológica de análise sintática, tá? Eu quero análise somente análise sintática. Ok, pessoal? Foi? Décima questão. Ei, abram aspas. A terra era povoada de selvagens. Fecham aspas. Então eu destaquei aqui o termo de selvagens. De selvagens. Então o termo grifado, o termo destacado, melhor dizendo, né? Exerce que função na oração? Explique. Então eu quero saber, né? O termo que eu separei, que eu destaquei aqui. De selvagens. Né? Exerce que função sintática dentro desta oração? Eu quero que vocês expliquem. Ok? Bom, só isso. Fácil, né? Desejo a todos uma boa prova, né? Trouxe até aqui uma frase que eu gosto muito. O amor é a força mais sutil do mundo. E é verdade, né, pessoal? Então eu desejo a todos bons estudos, ok? Façam com calma a nossa provinha de língua portuguesa. Qualquer dúvida, né? Ou quaisquer dúvidas. Só me chamar lá no WhatsApp, tá? Porque eu estarei aqui à disposição de todos vocês para ajudá-los no que for preciso. No que for preciso. Tá bom? Bom, um grande beijo no coração de cada um. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal. Tchau. Tchau.